Bom dia! Hoje são 29 de outubro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a FGV, Fundação Getúlio Vargas, no estado de São Paulo. Veja a questão aí. Temos assim, assinale a alternativa correta quanto à ocorrência ou não da crase. E aí, as opções A, B, C, D, E. Essa questão, o enunciado dela, é claro. É claro. É cristalino. Ela quer que você encontre a única opção em que não há erro de língua portuguesa, principalmente em relação à crase. Tudo corretinho. Então, você vai procurar a única opção em que não há erro de língua portuguesa. A única. Procure aí. Depois eu volto. Tudo corretinho. Amém. 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 Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que esteja correta gramaticalmente. E aí, com maior razão ainda em relação à crase. Vejamos a opção A. Juliana enviou os papéis à secretaria, que os encaminhou à gerência. Veja aí, crase antes de secretaria e crase antes de gerência. Isso aí está correto? Está. Está correto. Vamos lá. Juliana enviou. Quem envia, envia alguma coisa a alguém ou a algo. Então veja, Juliana enviou. Enviou o quê? Os papéis. A que? A quem? A que? Enviou os papéis à secretaria. Então veja, enviou a, enviou aqui, à secretaria. Enviou a, preposição a, mais o a, artigo feminino de secretaria, crase aí, correta. Juliana enviou os papéis à secretaria com crase aí, corretíssimo. Preposição a, exigida pelo verbo enviar, e o artigo feminino a, de secretaria. A, mais a, crase, correto. Continua. Que os encaminhou, ou seja, que encaminhou os papéis, a que? A quem? A que? Que encaminhou os papéis. Quem encaminha, encaminha alguma coisa a alguém, a algo. Então veja aí, encaminhou, encaminhou o quê? Os papéis. Sim, encaminhou os papéis. A que? A gerência. A mesma coisa aí, preposição a, exigida pelo verbo encaminhar, e o artigo feminino a, de gerência. A, mais a, crase, correto aí. Então, a opção A é a opção que a questão quer, sem erros de língua portuguesa. Só por aprendizagem, vejamos as outras. Opção B de bola. Devido à morte do pai, deixou de comparecer a solenidade. Vamos aí. Devido à morte do pai. Olha aí essa palavra, devido a, devido a. Veja essa locução aí. Devido a. Devido a quê? Devido a. Pede a preposição a. Olha a preposição a aí. Devido a. E não apenas devido. Devido a. Você diz assim, não fui ao jogo ontem, não fui ao jogo ontem, não fui ao jogo ontem do atlético paranaense com o Flamengo, não fui ao jogo ontem, devido a falta de dinheiro. Devido a. Olha aí. Crase. Então, devido a. Esse aí é uma preposição. E morte aceita o artigo feminino a. Morte. A morte. Então, veja. Devido a. Devido a quê? Devido a. Preposição. Com morte. A morte. Aí, a crase é obrigatória. Devido a morte. Deveria vir com crase aí. Olha o erro da opção B de bola. Esse a aí é craseado. Devido a. Morte do pai. Deixou de comparecer. Comparecer a quê? A solenidade. Está correto aí com crase. A solenidade. Quem comparece, comparece a. Preposição a. Mais o artigo feminino de solenidade. A solenidade. A mais a crase. Então, deixou de comparecer a solenidade com crase. Correto. O erro está aí. Devido a morte. Antes de morte. Aí, deveria vir com crase. Eis o erro da opção B. Vejamos a opção C. Passaram-se três meses até que Lucas atendesse a qualquer cliente. Veja aí essa preposição A antes da palavra qualquer. Qualquer é um pronome indefinido. Não aceita. Artigo. Então, veja aí. Até que Lucas atendesse. O verbo atender. Quem atende, atende A. Pede a preposição A. Mas não existe essa crase aí. Porque crase é a fusão da preposição A mais o artigo feminino A. Aí temos a preposição A, mas não temos o artigo feminino A antes de qualquer. Qualquer não aceita o artigo. Qualquer aí. Atendesse a qualquer cliente. Então, aí o A seria apenas a preposição A, sem a crase aí. Não existe crase antes de qualquer. Vejamos a opção D de dado. O médico costumava atender de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Muito bem. Muito cuidado com as expressões aí. Veja essa expressão. De A. De, reticências A. Quando você usa de, apenas D-E, preposição. Então, você vai usar lá na frente apenas a preposição A, sem crase. Então, aí o correto seria. O médico costumava atender de segunda a sexta-feira, sem crase aí. Porque você empregou esse casal de, reticências A. Quando você usa apenas de, D-E, o A é apenas a preposição. Então, sem crase aí, o correto. O médico costumava atender de segunda a sexta-feira. Esse A aí, sem crase. Apenas o A de preposição. Porque você usou apenas a preposição de, D-E. Agora, veja a diferença. Das 14h às 18h. Olha a diferença aí. Esse A aqui, de das 14h às 18h. Esse A aqui, A-S, é crase aí. Obrigatória. Porque você usou D-A-S, 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 D-A-S. Aí você tem o A-S com a crase. Entendeu? Você tem o A aí com crase. Então, veja bem. Quando você emprega essa relação de, A, aí tudo é apenas preposição. Agora, quando você usa D-A-S, A-S, D-A-S, A-I é com crase. Então, no segundo caso aí, seria crase. Das 14h às 18h, crase. Crase aí, obrigatória. Viu? É assim que se faz. Veja bem. Não se esqueça disso. Esse casal de reticências, A, apenas preposições, D-A mais A. Agora, o casal D-A-S, 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 A-I com crase. Esse A-S aí, D-A-S, 14h às 18h. Certinho? Então, aí o erro na opção B aí. Aí, o primeiro caso sem crase e o segundo caso com crase. Errado aí. Vejamos a opção E. Trouxeram a mão várias armas que lançou às costas dos inimigos. Aí, dois erros. O primeiro, falta a crase aí, antes da palavra mão. Trouxeram a mão. Trouxeram o quê? A que. Trouxeram a. Preposição A. Trouxeram a que? A mão. Mão aí é um substantivo feminino. A mão. Então, aceita o artigo A. Trouxeram aí com crase. Trouxeram a mão várias armas. Isto é, trouxeram várias armas à mão com crase. E aí está sem crase o erro. Que lançou, isto é, lançou as várias armas. Lançou a quê? Olha a preposição A. Lançou às costas dos inimigos. Ou seja, golpeou as costas dos inimigos com as armas. Entendeu? Então, veja aí o erro. O primeiro, a mão aí, na opção E, com crase. Faltou a crase aí. Errado. E aqui, que lançou as. Aqui com crase. Que lançou as. Lançou a quê? Olha a preposição A. As costas. Costas, substantivo, que aceita o artigo feminino. As costas. Então, aí seria crase também. Entendeu? Resumindo. A única opção correta aí. A única opção correta é a opção A. Opção A. Mais um vídeo. E muito obrigado. O estado? E aí, gente.